O Cascavel mostrou muito entrosamento desde o começo do campeonato para o primeiro título do clube na Liga Nacional, mas fez questão de deixar o melhor para o final. Contra-ataque rápido, o Gabriel Gurgel ameaçou o chute e deixou dois, eu disse dois, defensores do Magnus no chão. Depois disso ele só rolou para o Rony, atilheiro da LNF, na cara do gol, o resto você já sabe. Gol do Cascavel! Que jogada do Gurgel, uma bagunça generalizada, que terminou em festa do Ginásio da Neva, no terceiro gol do Cascavel na final. E para coroar uma das melhores jogadas do ano, o Gabriel Gurgel leva o prêmio Conexão Crona da Sinais de 2021.